O apresentador Monarque do Flow Podcast defendeu nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, a existência de um partido nazista no Brasil. Durante o programa em que recebeu os deputados federais Tabata Amaral do PSB de São Paulo e Kim Kataguiri do Podemos de São Paulo, Monarque disse que a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. Ainda segundo ele, as duas tinham que ter espaço. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não tem direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica, isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem que ter... Essa expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. Termina onde fere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso, não. Estou falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não, não. Ele não está sendo um anti-vida. Ele não gosta dos ideais. Ele não gosta de falar... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. É também. É uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discordo dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode ser... Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você... As declarações do apresentador causaram revolta e indignação nas redes sociais. Pelo Twitter, a página Judeus pela Democracia Oficial se pronunciou e afirmou que ideologias que visam a eliminação de outros têm que ser proibidas. O deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, disse que o posicionamento de monarca é tão problemático que chega a ser difícil acreditar que alguém teve coragem de falar tamanho absurdo. Já a cantora Tereza Cristina afirmou que privilégio branco é defender a existência do nazismo em uma plataforma com milhões de seguidores, não perder patrocinadores e não sair algemado dali. O jornalista Guga Chakra, da Rede Globo, também se posicionou sobre a polêmica. O imbecil este rapaz com um podcast popular que defende a legalização do partido nazista no Brasil. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando uma era uma maioria. Anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem que ter... Eu acho que dentro da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. Não, não acho que é anarquia. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso, não. Estou falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não, não. Ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta dos ideais. Ele não gosta. Olha, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. É também. É uma religião. É uma religião. É uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discordo dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode ser. Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. 4 3 4 5 2 5 5 3 6 9 11